Eu vou contar uma história, se liga, é Foi uma cena que me entristeceu Passou o dia numa quinta noite Veio a notícia que o seu barriga E a ferrinha ficou todo em luto E o Salomão que ficou buradão Porque perdemos o menor, a responsa Era tipo amigo, era com o meu irmão Quando eu passava de rolê lá na VIP Esse moleque estava sempre ali Irmãos, esse aí é o 2P, o pai da facção E no retão que a gente curtia Ele era amigo ainda fortalecido E o morador que fechava com ele Onda do momento, era o seu barriga Ele adorava a marola de motinha E Salomão tinha no seu corpo O meu DJ 2P, já não sabe chefe É nós que sabe trabalhar o filha da puta E o pior que eles sabem disso Vai alaiá, me desculpe se eu chorar E se eu me emocionar, a adrenalina tá pampa Terererê, não consigo mais conter A lágrima do meu rosto é sinal de lembrança Vai alaiá, me desculpe se eu chorar E se eu me emocionar, a adrenalina tá pampa Terererê, não consigo mais conter A lágrima do meu rosto é sinal de lembrança O seu barriga, Deus que te proteja Aonde quer que esteja eu lembro de você Oi, todo dia os cria tá na pista Amigo igual a tu, nunca vão me esquecer O seu barriga, Deus que te proteja Aonde quer que esteja eu lembro de você Oi, todo dia os cria tá na pista Amigo igual a tu, nunca vão me esquecer Ai que saudade Ai que saudade Ai que saudade Agora é tudo Ai que saudade Ai que saudade